Vamos começar. Então, por favor. Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser a chamei Eu quero conhecer Jesus E ser a chamei Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor